Salve, salve galerinha, beleza? Boa noite, boa noite. Hoje é dia 12, 13, 13, 13 de fevereiro de 2017. Deixa eu ligar aqui que tá embaçado o trem aqui. Nossa, passou tudo. Beleza galera, tô indo lá em Lausanne. Conhecer a Wanda, Wanda Oliveira e a filha dela. Que a filha dela teve um, veio fazer um seminário aqui, um congresso. E ela veio me acompanhando no YouTube há muito tempo. Já antes disso. E veio aqui, passou a Isuric, passou a Inverna, passou por tudo aqui. E veio aqui em Lausanne me conhecer. Ela é lá de São Paulo, nasceu no Paraná, morou, se criou praticamente em Garça. Ela nasceu lá em Jandaia do Sul, no Paraná. Aí saiu de lá pequena. E viveu praticamente em Garça, no interior de São Paulo. E veio passear aí, já fez muitas fotos. Já conheceu bastante aqui, veio no museu. E agora ela... Tava aqui numa cidade próxima aqui. Que chama-se B. Se escreve B-E-X. B-E-X. Chama-se B. No cantão de voo, lá perto do Valé. E a filha dela tinha um congresso lá. E ela veio com a mãe, que é a Wanda. Minha amiga no Face e minha amiga no YouTube. E ela veio aqui me conhecer aqui em Lausanne. Veio conhecer a cidade, veio me conhecer aqui em Lausanne. Lausanne, Lausanne. Eu tenho que decorar isso uns mil vezes por dia. Porque eu falo Lausanne e não é Lausanne. É Lausanne. Vivo levando pro chão de orelha. Mas eu aprendo. E veio aqui me conhecer. A gente tá indo lá, já combinamos. Trocamos telefone. Trocamos um zap zap. E agora eu tô indo lá conhecer a Wanda. A Wanda é a filha dela. Tem uma pizzaria muito bacana aqui. E eles estão lá esperando. Daqui a pouquinho vocês vão ver a Wanda. Uma brasileira que veio aqui conhecer a Suíça. Diz ela que amou, que gostou muito. E tem tudo pra ser uma excelente pessoa, viu? Bom, pelo que a gente já vê e percebe, pelo jeito da pessoa. Falar que é uma pessoa maravilhosa, dá pra vir. Pelo jeito que a pessoa conversa com a gente. Então ela tá lá, a gente tá indo lá conhecer ela. Depois a gente vai ter que fazer só uma coisa rápida. Infelizmente não dá pra ficar muito tempo. Tem umas... O cara parou no sinal, viu? De ir, não sei porquê. Perdi esse caboclo. Não sei de onde que é. Itália. Então a gente só vai lá dar um oi pra eles. Ficar um pouquinho lá, né? Infelizmente é correria dia de semana. Vai pra um faz uma coisa, faz outra. Não dá pra... Mas a gente vai marcar com eles. Se a gente... Se a delizinho com mais tempo e tal. Pra gente poder... Conhecer melhor. Passear com eles aí e tudo. Ela tá sambando aí. Daqui a pouco a polícia cata ele aí. E aí vamos ver. Mas infelizmente não deu pra... Levar eles lá em casa. Muito correria hoje. Muito correria. Mas na próxima vez vai dar certo. Fazer um... Um afondi lá em casa. Receber a vossa. Beleza, galerinha? Então... Tamo aí. Quem vier pra cá... Vai me conhecer. Vai conhecer o Gersão aqui. Vamos conhecer o pessoal que vem pra cá. Bastante gente. Meus amigos de Portugal. Da Espanha. Todo mundo sempre tá por aqui. Se quiser conhecer. Devagarinho a gente vai conhecer todo mundo aí. Todo povo aí. E eu quero deixar um salve aí pro pessoal de São Paulo. Que acompanha muito. Todos os meus amigos. Não dá pra citar todos eles. Que são muitos. E um abraço, né? Vamos lá conhecer a Wanda. Vamos dar um oi pra ela. E pra filha dela. E um abraço aí. Beleza, galera? Dá um joinha no vídeo. Se inscreve aí no canal. Curte o vídeo. Comenta. Pergunta alguma coisa pra mim no vídeo. Eu tô lendo todos os comentários. Tô curtindo todos os comentários. Comenta. Faz alguma pergunta pra mim daqui. De alguma coisa que eu possa responder no comentário. No outro vídeo. E... Se inscreve aí. É só clicar ali no vermelhinho. Inscrito. E clica no sininho pra receber a notificação. Daí cada vez que eu fizer um vídeo. Você vai receber um alerta. Que eu fiz um novo vídeo. Sempre que tiver alguma novidade. A gente tá mostrando pra vocês. O meu dia a dia. E... Conhecendo pessoas. Conhecendo lugares. Coisas diferentes daqui da Suíça. Beleza? Um abraço, galera. Fui. Aí, galera. Beleza? Tamo chegando aqui. Vamos conhecer a Wanda. Uma brasileira que tá lá de São Paulo. Ela veio aqui na Suíça. E veio aqui na... 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 Em Lausanne. Pra me conhecer. Já passeou por tudo aí. Agora tamo indo lá na pizzaria. Já marcamos lá. Trocamos as mensagens aí. E vamos lá pra conhecer a Wanda. E a filha dela. Beleza, galera? Daqui a pouquinho eu faço um videozinho mostrando ela lá. Fazendo um videozinho lá dentro da... Da pizzaria. Até daqui a pouco. Tamo andando aqui na rua. No centro de Lausanne. Já tá tarde. Mas tamo chegando lá. Vamos lá. Aí, gente. Eu trouxe a Maria aqui, ó. Tamo aqui na pizzaria. A Wanda é... Tô com o dia lembrando da Maria. Já vendo aqui, ó. Já tá aqui na pizzaria aqui. Veio... Veio conhecer da onde você é. Lá de São Paulo. São Paulo, capital. E ela veio e riu assim, ó. É uma moça muito simpática. E... Já passeou bastante. Porque ele tá gostando muito aqui, ó. E veio conhecer aqui, viu? Dá um tchau, pessoal de São Paulo. Não, mano. A filha dela tá aqui, mas não quer aparecer, viu? Ela não gosta. Diz que... É o meu discreto. Não. Não, o papo é só entre nós, né? Valeu, galera. Obrigado, aí, ó. Mais uma pessoa aqui. Mais uma pessoa aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Tamo na pizzaria aqui. Todo mundo escreve o nome nas paredes aí, ó. Pra vocês verem aí, ó. É uma característica aí, ó. E... Tá eu e a banda aqui. Então, tchau, tchau pra vocês. É, mas... Tá aqui na frente. Não querem aparecer. Só tá nós aqui. Tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.